Se clicares nele. Mas eu ainda acredito que consigo fazer isto aqui hoje, tipo... Não, esse nível assim que tu sabes aquela de chunk, e se tu fizeres bem a última, tu consegues fazer esse nível bem. Pá que isso é que são mesmo dadas, estás a ver? Mas esse já é dos piores, mas não é o pior. O que é que faz isso? O que é que faz isso? Mas tem aqui chunks mesmo dadas, por acaso. Se não te importares vou-me concentrar agora um bocadinho porque isto tem um flow muito específico e por isso é que eu também tenho conseguido fazer. Estás à vontade. Enchi um pouco da parte. Claro que está na parte e... Não é só essa a questão, é... Mas queres sair um bocadinho da parte então? Não, eu não quero sair da parte. Estou a dizer que se calhar vou estar um bocadinho mais sossegadinho, estás a ver? É normal. Eu também me vou calar um bocadinho porque eu também quero concentrar para fazer isto. E acredita que, pá, pelo menos aqui faz bem a diferença também. É que só o fato de eu estar a falar ao mesmo tempo, tipo... Tudo bem que a memória muscular já está bastante presente. Mas... O silencio ajuda bem. Eu entendo, eu entendo. Tem de ser porque eu estou um bocado forte destes níveis, se queres te digo. Claro. É que chega a um ponto em que é difícil teres aquela fã porque já é... Começa a ser um bocado doloroso, estás a ver? É literalmente só tempo. É paciência. Sim, sim. Já não há conteúdo novo que está-te a acrescentar, não é? É só estares aqui a sofrer enquanto não fizeres os seis níveis, pronto. Yep. Vai dizendo coisas, pá. Também gostava de ir ver-te uma vez. Ainda não o vi, tecnicamente. Ah, vês os níveis. Era fixe que conseguiu-te ver, era... Mas agora já não vai dar, obviamente. Tipo, se já tivesses feito a seed do The Other Side a tua, a nossa. E depois vês estes níveis, aí se calhar ias ver a diferença. E era engraçado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, pequeno update… 81 mortes, de 300 e tal para 81 mano... Oitenta e uma na segunda aceitativa é um bocado duro, não é? Estava com a esperança que fosse em menos, estava com a esperança que fosse em menos. Mas já fiz o E-plus, ao menos. Oitenta e uma, foda-se. É foda-se, mano. É o que temos. O tepf dedo. O se não quer ciclo? Não tem um troço? Foda-se, bicho! O tepf dedo... Estava com uma pereza, tape. Tchau, tchau. 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 Consegui mano! Caralho mano! Parabéns! Fogo! Mano falta-te um troféu para a platina então! Aia mano tens no céu! Aia mano! Este aqui foi o mais difícil até agora acho que. Graças meu! Este foi o mais difícil! Parabéns! Muitos parabéns meu! Obrigado! Este é complicado! É o troféu mais raro do jogo é este! Este aqui! O segundo mais raro é o Delebe! Este é o primeiro mais raro? Aia! O segundo é o Delebe! Boa mano! Fogo! Parabéns meu! Este aqui é o impossible boy do jogo então! Eu acho que o Delebe é mais difícil que isto! Mas deixa ver! Quando eu comecei o segundo a chegar aí! Sim! Porque a minha tina é o Delebe! Eu acho que o Delebe é mais difícil que isto!